Boa noite, Belém! Boa noite! Tô ficando velho e surdo. Boa noite, Belém! Boa noite! Que coisa boa! Eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje está sendo... Hoje está escrevendo um capítulo muito bonito na história do Sorriso Maroto aqui no estado do Pará. Principalmente com vocês aqui de Belém que vocês acompanham a nossa vida já faz mais de 25 anos, né? Então, esse show não é mais do que um pouquinho da nossa história cantada hoje aqui pra vocês. Então, sintam-se responsáveis por tudo isso que está acontecendo aqui. Não somente em cima do palco, mas toda essa experiência que é o Sorriso às Antigas e hoje está especial, cara! Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu saí... Deu uma passada aqui antes na montagem. Eu saí daqui muito feliz porque a gente, de alguma forma, se sente uma obrigação boa de sempre levar o nosso melhor, de levar aquilo que a gente acredita que vocês vão curtir, vocês vão viver de uma forma muito mágica essa experiência. Eu estou muito feliz de poder estar hoje aqui no Mangueirão trazendo o Sorriso das Antigas aqui pra vocês, pra gente celebrar esse momento da nossa vida, pra gente poder cantar, reviver todas essas canções que marcaram e marcam até hoje a história da nossa vida, das nossas vidas. E hoje vai ser um dia especial. Garanto pra vocês que a gente vai ter hoje aqui uma noite memorável que a gente vai guardar pra toda a vida. A gente vai tocar por nossos filhos, nossos amigos, pra todo mundo. eu posso falar pra vocês, assim, eu acho que a gente vai sair daqui hoje falando assim, eu fui no Sorriso mais antigo. E melhor ainda, Belém é foda. Porque tá bonito pra caralho isso aqui, gente. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje a gente reviver nossas melhores memórias, com as músicas que marcaram, que marcaram aquelas de ontem, aquelas de hoje e o sucesso de amanhã. Eu não vou acreditar, eu vi o que me disser. Amanhã, não me procure, não diga e me entenda, o que Deus quiser. Amanhã, vai ser melhor do que hoje, minha vida pode escrever. Amanhã, amanhã, vai procurar pro meu dia, não sei melhor. Não, não chega perto, que eu entraqueço, perco a razão. É... É... Tô em seco, um, 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 um coração. Desaparece, me esquece, não volte atrás, eu não aguento uma dor da magia. Só abusa meu coração, já é vantagem viver solidão. Porque ele procura pra me enlouquecer, se estou feliz, não dá pra aparecer. Seu do чуть-seco quer dizer um problema de ser, um, 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 Na questão, perca a razão É, estou e sempre É verdade no coração Desaparece, desce, não pode me atrai Eu não abenço, mas vou rodar mais E só vou usar meu coração Já é vontade de ter solidão Conhece a altura pra me enlouquecer Se for feliz, não pode me atrai Eu não abenço, mas vou rodar mais Eu não abenço, mas vou rodar mais Eu não abenço, mas vou rodar mais Desaparece, desce, não pode me atrai Eu não abenço, mas vou rodar mais E só vou usar meu coração Já é vantagem, beleza de dar Porque me procura pra me enlouquecer Se for feliz, não pode me aparecer E me merece, não pode me fazer Eu não abenço, mas vou rodar mais 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 Eu sou para ser a cura do seu coração, eu disse para a cabeça, para dizer que não, eu não quero agir errado com você. O melhor para a nossa vida é para a ação, é a nossa vida, ela é toda a mão, e eu sou de nada, eu não quero agir errado com você. O melhor para a nossa vida é para a nossa vida, ela é toda a mão, e eu não quero agir errado com você. O melhor para a nossa vida é para a nossa vida, ela é toda a mão, e eu não quero agir errado com você. O melhor para a nossa vida é para a nossa vida, ela é toda a mão, e eu não quero agir errado com você. O melhor para a nossa vida é para a ação, é a nossa vida, ela é toda a mão, e eu não quero agir errado com você. O melhor para a nossa vida é para a nossa vida, ela é toda a mão, e eu não quero agir errado com você. O melhor para a nossa vida é para a nossa vida, ela é toda a mão, e eu não quero agir errado com você.